Olá pessoal, hoje eu trago esse vídeo para você, para que você vim acompanhar comigo a experiência que eu estou tendo. A gente sempre fez a festa do aniversário do Rafa, até os 7 anos, do primeiro aninho até o sétimo ano. Depois disso, ele preferia sempre sair para comemorar comigo e com meu esposo em um restaurante, algo que ele gostasse de fazer. Só que esse ano o pessoal foi diferente, gente. Ele pediu para que eu fizesse um bolo, ele pediu para que eu fizesse um almoço e ele convidou alguns amiguinhos aí para estar jogando videogame e eu estou super ansiosa, gente. Hoje é dia 28, segunda-feira, não fui trabalhar. São 5h40 da manhã, gente, e eu já estou aqui de pé, ansiosa, pensando como fazer o bolo para esse menino. Por quê? Ele pediu um bolo bem grande para que eu venha fazer aí, para que todo mundo possa comer, para que possa sobrar, para que todo mundo possa repetir. Sabe aquelas festas de antigamente que você leva para o pai, para a mãe, para a avó, leva para todo mundo pedaço de bolo? Isso que ele pediu. Gente, pesquisei, fui atrás de preços para saber o que comprar, como fazer e aquela correria medonha, sabe? Mas olha só, hoje eu vou fazer. Depois eu vou postar de novo para você mais tarde aí um vídeo mostrando como que eu fiz, se deu certo, se a massa ficou boa ou não. Hoje, agora cedo, eu vou postar esse vídeo já. Estou super ansiosa, espero que vocês acompanhem aí comigo. Olha só, gente, em vez de comprar a farinha de trigo, os ovos e blá, 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 eu já comprei a massa pronta. Olha só, que tamanho de pacote é esse, gente? 5 quilos, pessoal. 5 quilos aí de massa pronta para bolo. Em vez de eu ficar preparando a massa, eu resolvi comprar assim. Paguei 26 reais, foi bem mais barato. Vai dar para mim fazer muitos bolos aí. E mais tarde eu vou postar o vídeo aí, gente. Espero que você acompanhe eu preparando essa massa de bolo e depois vou mostrar para você esse bolo pronto, se ficou bom, se a massa é boa, tá bom? Estou ansiosa. Conto aí com vocês, pessoal, que vocês assistam o vídeo, que vocês acompanhem o vídeo e amanhã vou estar postando foto do bolo pronto, né? Do aniversário do Rafa. Espero você comigo aí, tá bom? Bora comigo, pessoal. Não me deixa aqui sozinha. Estou super ansiosa e conto com vocês, tá bom? Beijo. Deus abençoe vocês.